Assinale a alternativa correta sobre os termos destacados no seguinte trecho. Pode ser novidade para você, mas essa substância já vem sendo usada pela humanidade há bastante tempo. Os manuscritos do mar morto, por exemplo, foram feitos com carbono negro há dois mil anos. Enfim, temos o verbo haver ali, está destacado. O verbo haver, ok? Temos o verbo haver, está destacado. E aí temos as alternativas. Vamos às alternativas. Alternativa A. Os sujeitos gramaticais dos verbos destacados são, respectivamente, ou seja, em ordem, humanidade, carbono negro, enfim. Nem vou ler essa alternativa. Por que, professor? Por que? Aqui me diz os sujeitos gramaticais dos verbos. Só que, só que, estamos diante do verbo haver. O verbo haver. O verbo haver. Estamos diante do verbo haver. E o verbo haver, o verbo haver, no sentido de existir ou tempo transcorrido, no sentido de existir ou tempo transcorrido, é um verbo impessoal, que não tem sujeito, ok? Percebam, há bastante tempo, está aqui, há bastante tempo, há dois mil anos. O verbo haver, no sentido de tempo transcorrido, há bastante tempo, há dois mil anos. Nesse caso, é um sujeito inexistente, é um verbo impessoal, ok? Assim como, por exemplo, há muitas pessoas assistindo a esta aula. Há muitas pessoas assistindo a esta aula. Nesse caso, temos o verbo haver, no sentido de existir, o qual é impessoal, sem sujeito, tudo bem? Então, o verbo haver, no sentido de existir, ou no sentido de tempo transcorrido, é um verbo impessoal, que não tem sujeito, ok? Os sujeitos gramaticais dos verbos, mentira, nem tem sujeito. Os destaques, ou seja, o verbo haver e o verbo haver, eles podem ser substituídos pelo verbo fazer, com o sentido de tempo transcorrido, opa, verdade, verdade, de fato, pode ser substituído pelo verbo fazer, com o sentido de tempo transcorrido. Vamos ver se o resto está certinho. Desse modo, o trecho poderia ser reescrito dessa forma. Vem sendo usada pela humanidade faz bastante tempo. Faz bastante tempo. Está no singular? Está certinho? Perfeito. Eu acabei de falar para vocês, eu acabei de falar para vocês, aqui na alternativa, na alternativa, perdão, na questão 4, acabei de falar para vocês na questão 4, que o verbo fazer, quando indica tempo transcorrido, é um verbo impessoal, que não tem sujeito. Falei isso? Falei? E o verbo fazer, quando indica tempo transcorrido, é a mesma coisa que o verbo haver, quando indica tempo transcorrido, ou seja, eles são comutáveis entre si. Eu posso falar, há bastante tempo, ou eu posso falar, faz bastante tempo. Tudo bem? Então, quando ele diz, faz bastante tempo, está perfeito, está absolutamente correto. Ok? Vamos seguir. Os manuscritos do Mar Morto, por exemplo, foram feitos com carbono negro, fazem 2 mil anos. Acabou com a questão. Acabou com a questão. Estava indo direitinho. Tudo certo, tudo certo. Só que aí colocou, o bendito fazem. Bendito fazem. Não posso. Não posso. Por quê? Porque eu obrigatoriamente, devo deixar o verbo do singular. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O verbo, em regra, em regra, concorda com o sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo vai para o plural. Se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Só que o verbo fazer, quando indica tempo transcorrido, não tem sujeito. Se não tem sujeito, como é que eu vou mandar ele para o plural? Não tem como. Ok? Não tem como. Por isso que ele fica no singular. Ok? Então, aqui deveria ser faz. Foram feitos com carbono negro, faz dois mil anos. Ok? Estava indo muito bem a alternativa B, mas, infelizmente, não é ela. Alternativa C. Assim como os verbos destacados, o fazer, indicando tempo percorrido, é impessoal. Perfeito. Perfeito. Assim como o verbo haver, quando indica tempo transcorrido, o verbo fazer, quando indica tempo percorrido, também é impessoal. Verdade. Perfeito. Então, ao fazer a substituição, reescrevem-se as orações assim. Faz bastante tempo e faz dois mil anos. Perfeito. Faz bastante tempo e faz dois mil anos. ambas no singular. Ambas no singular. Porque não tem sujeito para elas fazerem concordância. Ok? Ambas no singular. Se ambas estão no singular, vou até fazer um coraçãozinho aqui, porque está perfeita essa alternativa. Se está perfeita, ela é o nosso gabarito. Ok? Nosso gabarito. Coração feio do caralho, né? Mas, enfim. Alternativa D. Os verbos em destaque apresentam um sujeito posposto. Cala a boca. Não tem sujeito. Não tem sujeito. Alternativa D. Alternativa D. Os dois verbos destacados estão na primeira pessoa do singular para concordar com seus sujeitos. Não tem sujeito. Não tem sujeito. Ok? Verbo AVER. E o verbo FAZER. Quando indicam tempo transcorrido, não vão para o plural e não tem sujeito. São verbos impessoais. Ok? Desculpa. Desgabarito. Alternativa C. Desculpa. 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 O que é isso?